Arrasa o meu projeto de vida, querida estrela do meu caminho. Espinho, cravada em minha garganta, garganta, a santa, Às vezes troca meu nome e some, e some nas altas da madrugada. Coitada, trabalha de plantonista, artista, é doida pela portela. Oi ela, oi ela, vestida de verde e rosa. A rosa, a rosa garante que é sempre minha, quietinha, saiu pra comprar cigarro. Que sarro, trouxe umas coisas do norte, que sorte, que sorte, voltou toda sorridente. Demente, inventa cada carícia, egípcia, me encontra e me vira a cara. O dara, gravou meu nome na blusa, a blusa, e o me acusa, revista os bolsos da calça. A falsa, limpou a minha carteira, maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, beleza, na hora do que me deixa, se queixa, a queixa, que coisa mais amorosa. A rosa, a rosa, e o meu projeto de vida. Querida, bandida, bandida, cadê minha estrela guia? Vadia, se rirca de na noite escura, mas jura, me jura, que um dia volta pra casa. Arrasa o meu projeto de vida. Arrasa o meu projeto de vida. Doando, ficou de cama com febre, que febre, alebre, como é que ela é tão fogosa. A rosa, a rosa, jurou seu amor eterno. Meu terno, ficou na tinturaria. Um dia, me trouxe uma roupa justa, me irrusta, me acusta, custou a dosar um prango. Meu rango sumiu lá da geladeira. Que filha, que filha, que filha, visita a família em sampa. As pampas, as pampas, voltou toda descascada. A fada, a fada, acaba com a minha lira. A gira, esgota minha laringe. Esfinge, defora minha pessoa. A toa, a boa, que coisa mais saborosa. A rosa, a rosa, e o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia? Badia, me esquece na noite escura. Mas jura, mas jura, que um dia volta pra casa. Boa noite escura. Boa noite escura. Legenda Adriana Zanotto Valeu, gente. Obrigado.